Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui no canal Geografia e hoje falando da FUVEST e o mais legal, os meios de ingresso na Universidade de São Paulo. Você sabia que a FUVEST foi criada em 1976 e logo depois, já no primeiro ano, já organizou o vestibular da USP, da Universidade de São Paulo? Antes, cada departamento organizava sua prova. Por exemplo, a FEFELET, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, organizava vestibulares pra letras, pra história, pra geografia. A Faculdade de Economia e Administração fazia a mesma coisa, era tudo setorizado. A FUVEST veio pra integrar. E a FUVEST já veio com aquela cara vestibular conteudista pra aquele aluno que estuda nas melhores escolas, nos melhores cursinhos, um vestibular elitista. O vestibular de classe média. No passar dos anos, isso pouco mudou. O vestibular da FUVEST era pro aluno nota 10. Se você não é aluno nota 10, escolha a Unesp. Ou escolha as particulares. Você tem que ser bom mesmo. E a FUVEST, ela foi passando o tempo, cada vez mais conteudista, decoreba, tinha que saber canto ali de rodapé, conceitos que nunca mais foram trabalhados na sala de aula, apareciam na prova da FUVEST. E aí foi passando os anos, chegando em 2016, a FUVEST fala o seguinte, olha, agora nós vamos fazer parte do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E como o Enem, ele tem o SISU, Sistema de Seleção Unificado, um sistema automatizado, onde já tem cotas raciais e cotas socioeconômicas, a USP começa a se abrir para as minorias. Aquela galera que não estuda escola particular, não estuda nos melhores cursinhos. Eu quero democratizar, eu quero incluir. E aí ela começa a dar um passo muito grande para a universidade, para chegar em 2018 e mudar totalmente o seu perfil de elitista para uma faculdade de incluir todos. Essa é o novo perfil da USP. E em 2019, o vestibular já começa a oferecer 37% de cotas para a escola pública e para quem é de escola pública e é o PPI, pretos, pardos e indígenas. Que esse quesito é a autodeclaração feita no IBGE. No Brasil, como é muito difícil você determinar quem é preto, quem é pardo, quem é indígena, por conta da miscigenação, no Brasil o IBGE determina isso. Então vai o recenseador lá na casa, bate palminha, a pessoa sai e ele pergunta, você é preto, pardo ou indígena? Ah, eu sou pardo. Ele marca isso. É autodeclarado. É aquilo que a USP vai utilizar aí na avaliação para matrícula no curso que aquele aluno foi aprovado. E a ideia é que a USP chegue lá em 2023 com 50% das vagas destinadas a esse público. A ideia desse reitor que está lá é abrir a USP para todos. E não para uma universidade que historicamente foi destinada a classe média alta, classe média e a classe alta, 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 alta de São Paulo. Então, olha que legal a sua oportunidade. Você tem três maneiras de ingressar na USP. Uma pela ampla concorrência, se você não se enquadra nos quesitos sociais e raciais. Outro é por escola pública. E o outro vai ser se você é escola pública e PPI, preto, pardo, indígena. Calma. Você ainda tem o Enem para também disputar essas vagas. E aí tem o vestibular tradicional. O mais legal, gente, que também o aluno que se enquadra mais ao Enem, aquela prova mais textual, mais cansativa, mais interpretativa, o cara vai bem no Enem e consegue entrar na USP. Já aquele aluno que quer um vestibular mais tecnicista, mais tradicional, mais conceitual, onde ele tem que resolver a conta e marcar porque deu exatamente aquele número, a análise geográfica não é ampla e sim estrita de uma análise bem pontual, vai para a USP. Fora isso, a USP tem o PAS-USP. É uma avaliação seriada que o aluno faz do primeiro, segundo e terceiro ano e aí vai somando uma pontuação que ele ganha uma bonificação no momento que ele fazer o vestibular. Essa bonificação pode chegar até 25% se ele for de escola pública e também se enquadrar dentro do PPI. E isso está mudando muito o perfil do aluno USPiano. Só para você ter uma ideia, em 2006 nós tínhamos 12% de declarados negros, pardos e indígenas na USP. Hoje nós temos 19%, já de escola pública nós temos 36% hoje e em 2006 apenas 24%. Então são programas efetivos que estão dando oportunidade para todos. Então se você, escola pública, se enquadra no perfil socioeconômico ou no perfil da cor da pele, não deixe de utilizar esses bônus para o ingresso na USP. Se você não se enquadra, estude, se dedique, você diminuiu o número de pessoas que vão competir na ampla concorrência. Consequentemente, você também tem muito mais chance de adentrar na USP. Então não desanima não, vamos estudar, se inscreva no canal, curta o vídeo, divulgue aí para a galera, para a galera entender como é o ingresso na USP e também assine a nossa plataforma, o gabaritagel.com.br, uma plataforma de ciências humanas focada na FUVEST, na UNESP, na UNICAMP. Pensa que esses vestibulares são regionalistas. E é só lá que você vai ter, para para pensar, geologia do estado de São Paulo, urbanização, população, relevo, clima, agricultura ou aulas específicas para você me estar na prova e detonar, tanto na ampla concorrência, nas cotas e estudar na maior universidade do país. Tamo junto, pessoal. Então, para cima deles, gabaritagel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho